Fala galera, beleza? Aqui foi o Atleta de Jiu-Jitsu, os Demonstrians Então pessoal, o vídeo de hoje, pra quem não sabe, tem uma série de vídeos que eu faço narrando algumas lutas minhas Tem alguns vídeos aí que vocês verem também, depois, certo? Mas o de hoje, é uma luta que eu fiz, acho que no Pernambucano, em 2015 Foi na cidade de Afogados, a Engazeira, certo? Aí eu vou botar agora, e vocês vão começar, a gente vai ver a luta junto E eu vou narrar um pouquinho como ela foi, beleza? Vocês confererem na sequência Então vamos lá galera, começou, eu não lembro da luta do começo, mas a partir daí, eu na guarda do cara Certo? E eu tava tentando trabalhar pra passar ele Ele tava querendo fazer alguma pegada na minha gola, na minha manga Pra querer raspar, ó Mas aí, eu tava tentando achar uma pegada boa Pra subir e passar, ó Ele fecha a guarda de mim agora Aí eu fico tentando trabalhar aquela pegadinha na calça Pra estourar o cotovelo Pra tentar passar a guarda dele, né? Ali ele tava tentando passar essa lapela Pra tentar me estrangular ou raspar alguma coisa Deixa eu voltar aí no vídeo, cortou essa parte Aí você vem na ajuda, né? Vamos lá Aí voltou, ó Ficou a guarda fechada ainda, passou um bom tempo Aí nós dois nessa posição Ele tava tentando atacar meus braços Mas eu tava sendo defendendo bem E tava tentando trabalhar pra passar a guarda, no caso, né? E que eu levanto esse pé aí, ó Mas eu já recolho o rabo pra ele não catar Pra ele não pegar, no caso, meu pé Ficou um bom tempo nessa briga aí Ele tentando ganhar meu braço E eu tentando sair, ó Vê que ele abre a guarda agora Pra tentar sair no armlock, ó Tentar sair no chave de braço, ó Beleza, mas eu tô defendendo legal Vê que ele tenta botar um Uma plata aí, ó Só que eu consigo subir Subir e sair, no caso Ainda não sair É... Subir e sair, ó Tentar dar essa emborcada pra cair nas costas Mas aí nós dois fico em pé, ó Começo a trocar uma... Trocar uma queda Até que eu consigo suspender E desse toquinho derrubar ele agora, ó Aí com essa queda Já estabilizei E aí dois pontos Já cai passado, no caso, aqui não vai lá a passagem Ela botou só os dois pontos da queda Porque já cai passado direto Vai ter que derrubar E depois passar pra valer os cinco pontos Ó, aqui agora eu tô nesse controlado Dos cem quilos Já trabalhando pra botar o joelho na barriga Ou então pra montar Que é o que você deve fazer Montar nessa posição, né Ou estrangular, tentar alguma coisa Mas você não gosta mesmo de Estabilizar bem E vai conseguir botar o joelho, ó Só que o cara consegue Consegue repor a guarda Consegue repor a guarda Agora essa pegada de chá tá aí na minha lapela Só que ele solta E eu já tento buscar de novo as pegadas pra Pra passar Vem que eu tento passar agora, ó O chá ainda chega de lado Só que ele repõe a guarda Fica nessa briga, ó Eu tentando ganhar a melhor pegada pra passar Até que eu volto, ó Sempre com essa mão na frente Pra montar a distância dele, ó Tentando buscar uma pegada boa na calça dele pra passar Ele também fica em pé Só que eu puxo a canela dele E derrubou Vem que aí eu dou um vacilo que Ele já pega meu braço aí Ele pode ter rodado pra sair Mas eu errei e acabei Entrando dentro da homoplata, né Mas aí ele tenta Ele não tá bem ajustado na homoplata Vem que tá Ele tenta jogar o defendendo pra sair Aí eu vou esticar o braço, ó Quando eu esticar o braço Aí eu vou Vou esticar e conseguir sair, ó Já fica por cima Aí eu achei que era dois pontos Mas ela não deu nada Mas beleza Aí daí, ó Eu já Tento fazer essa pegadinha da botinha, ó Da chave de pé reta Já começar a trabalhar aí pra poder pegar É jogar essa perna aí Sem cruzar, lembrando Só botando ali de lado Na coxa dele Aí já tô ajustando, ó Ajustando, ajustando Bota na faca da mão Apertando o pé dele Daqui daí eu já Já desço E puxo Aí daí já é a finalização Certo? Finalizou ele nessa posição Aí, ó Você pode ver agora aí, ó Finalizo Vivo bastante A luta Tinha subido muita Muita pontuação na luta E só restava a finalização pra mim Tá? No finalzinho da luta Eu acho que eu não finalizei aí Beleza, galera Aí eu Aí ganhei a finalização nessa luta Luta muito Assim, no começo foi dura Mas eu consegui reverter e finalizar Foi muito boa Beleza, galera Então esse foi o vídeo de hoje, ó Na resta da minha luta Ela foi de 2015 Eu tava na faixa azul Foi num pernambucano Como eu falei no começo Foi num pernambucano Na cidade de Afogados Foi uma experiência Deu pra Tirar bons 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 frutos do campeonato Beleza, galera Então não se esquece Se inscreve no canal Compartilhar com seus amigos E deixar seu like aí embaixo Tamo junto Oss Tchau, tchau Tchau, tchau